Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje você vai aprender uma receita de roça, ela é caipira de verdade. Eu vou te ensinar como fazer um bolo de milho verde natural na palha. Ele é todo tradicional, feito de um jeitinho bem simples. E pra quem chegou agora, a gente tá fazendo aqui uma maratona de festa junina. Todos os dias a gente tem receita típica, e é você quem escolhe. E todo dia eu tô dando uma caneca de presente pra vocês. E pra ganhar pessoal, é só deixar aqui embaixo que receita você quer ver aqui no canal amanhã. Eu vou escolher um comentário e vou presentear com essa linda caneca do Comidinhas. Olha só pessoal, e quem escolheu a receita de hoje foi a Fabiana Soares. E a Fabiana já ganhou essa caneca, tá bom? Lembrando pessoal, que não é sorteio, tá bom? Pra ganhar tem que ser inscrito aqui do canal. E já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa um joinha e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... Primeiro a gente vai começar tirando a palha do milho e limpando bem ele. Reserve algumas palhas para a gente usar no bolo. Agora a gente vai cortar as pontinhas dessas palhas que foram reservadas. Depois a gente vai levar elas para cozinhar em água quente, por cerca de 4 a 5 minutinhos, para que elas amoleçam bem. Retire da panela. E em seguida a gente vai acomodar essas palhas em uma forma já untada com manteiga ou margarina. Olha só pessoal, vai colocando elas aqui em volta de toda a forma. Agora com a ajuda de uma faca bem afiada, a gente vai com cuidado retirar os milhos da espiga. Mas cuidado para não cortar muito e acabar pegando saburro, tá bom? Agora no liquidificador a gente vai colocar os ovos. O leite. A margarina. O leite condensado. E o milho que a gente acabou de tirar da espiga. Bata por cerca de 2 minutinhos ou até que essa mistura fique bem cremosa e homogênea. E por último a gente vai adicionar o queijo ralado e o fermento em pó. E a gente vai bater aqui pessoal bem rapidinho só para misturar, hein? Não bate muito não. Depois a gente vai transferir essa mistura para a forma. Leve para assar em forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 40 a 50 minutinhos ou até dourar. E tá prontinho o nosso bolo. Olha que lindo que fica pessoal. Gostou dessa receitinha? Então baixa nosso aplicativo.